Isso aqui tá bom, isso aqui tá bom demais Isso aqui tá bom, isso aqui tá bom demais Aqui dentro o surdo ove, paralítico anda Deus abençoa quem o ove, porque aqui dentro ele é quem manda É a fé que lhe comove, não vai na tua força porque não adianta nada Para, ouve, Deus está aqui, ouve, tenta ajudar Verdadeiramente o filho te libertar, então pode dançar Ele é um Deus inexpugnável, tem todo o poder Ele é um Deus incorruptível, nada a todos crê Isso aqui tá bom, isso aqui tá bom demais Na noite não vazamos mais, procuramos a mudança Com muita garra isso foi capaz Os cegos estão a ver, paralíticos estão a andar Canaliana não querem mais Bebidas e fumo deixei por causa do efeito Isso me das, meu boda agora é na casa do pai Não temo mas problema, fluxo de sangue era doença Para o meu king isso é bobeira Tribo maná, a minha tropeira Isso aqui tá bom, e não é brigadeira Precisa de ajuda, venha apontar daqui Ninguém vai da bandeira Família que é verdadeira Isso aqui tá bom, isso aqui tá bom demais Isso aqui tá bom Isso aqui tá bom demais Isso aqui tá bom, isso aqui tá bom demais Tá bom demais